pela polícia. Olha, gente, na noite da última terça-feira, na praia da Caponga, um homem identificado como Luiz Carlos foi morto dentro de um bar. Olha, o Luiz ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Ele já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável e a polícia estava investigando para saber se o homicídio tem alguma ligação com o crime cometido pela vítima. Pode ter sido vingança, hein? Põe aqui pra mim na tela. O crime aconteceu na noite da última terça-feira, na Caponga, em Cascavel. A vítima, Luiz Carlos, como foi identificado, estava em um bar quando foi surpreendido pelo criminoso. No momento em que viu o suspeito, Luiz Carlos ainda tentou fugir, porém foi alvejado. O criminoso fugiu do local onde o crime aconteceu, na Caponga, usando a própria moto da vítima. Luiz Carlos ainda foi socorrido, levado para o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e veio à ópia. Um detalhe repassado pela polícia civil que está investigando o caso, Delegacia Metropolitana de Cascavel, é que a vítima tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável. Quando perguntamos se o crime cometido contra Luiz Carlos estaria relacionado ao crime cometido por ele, os policiais falaram que isso é algo que está sendo investigado. As pessoas que estavam no local, que viram a ação criminosa, falaram que foi um momento muito tenso. Eles estavam conversando, aproveitando a noite, quando ouviram os disparos. A princípio, as pessoas tentaram se proteger, mas logo depois viram Luiz Carlos caído no chão. Ele ainda estava com vida, o levaram para o hospital, mas devido ele ter sido atingido nas costas, tudo indica que ele foi atingido no pulmão, ele não resistiu e morreu no hospital. O caso segue em investigação, para que a polícia civil, através da Delegacia Metropolitana de Cascavel, descubra a motivação deste crime se estaria relacionado ao antecedente criminal da vítima e quem é o autor deste homicídio. Amanda Abdala para o Cidade 190.